...retornar para o meu escritório, porque o assunto agora é outro, que também preocupa toda a população, principalmente agora em março, abril, que começa a temporada de chuva na Bahia. E a previsão é de que comece a chover ainda neste mês, no finalzinho agora de março, e na capital baiana e também em todo o interior do estado. Vamos voltar a falar com a repórter Luana Brito. Luana, a previsão é de chover mais ou menos este ano. Luana Brito. 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 Luana Brito.